Porrada, porrada, eu vou baixar porrada Pra quem se meter com a minha namorada Porrada, porrada, eu vou baixar porrada Pra quem se meter com a minha namorada O pau vai comer, o pau vai rolar Pra minha namorada, você não pode olhar O pau vai comer, o pau vai rolar Pra minha namorada, você não pode olhar